O agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acaba de vazar para a TV Globo mensagens trocadas ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com a deputada federal, Carla Zambelli. As mensagens, se verídicas, comprovam que Bolsonaro mentiu durante a tarde de hoje no seu discurso feito do Palácio do Planalto. As mensagens foram trocadas por WhatsApp, o Moro enviou elas depois que a TV Globo solicitou que ele provasse o que disse durante a manhã. Seguem as mensagens, gente. Peguei aqui da arte da própria TV Globo, né? O celular obviamente não é esse, eles só reproduzem as mensagens. Bom, Moro envia. Imprensa não é fácil. Estarei no Planalto às nove para conversarmos. E o Bolsonaro envia uma mensagem, uma reportagem do site O Antagonista, que tem o título Polícia Federal, na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E Bolsonaro comenta sobre a reportagem. Mais um motivo para a troca. E o Moro responde. É um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre no STF. Diligências por ele determinadas. Quebras por ele determinadas. Buscas por ele determinadas. Conversamos em seguida às nove horas da noite. Gente, essa mensagem trocada, Separando já as da Cala Zambelli aqui. Essa mensagem trocada, ela comprova, se verídica claramente, que o Bolsonaro via na troca do chefe da Polícia Federal, uma questão política de se proteger e proteger deputados próximos a ele. E não da forma como ele argumentou durante a tarde, de que o objetivo seria uma melhor investigação do Adélio Bispo, que deu a facada e tudo mais. Agora, outra mensagem em que Moro usa para comprovar que não estava colocando em condição a vaga dele no Supremo pela troca do diretor da Polícia Federal. A deputada federal, Carla Zambelli, envia. Já fui presa defendendo as suas ideias e ideias. As suas ideias e ideais. Desculpa, a gente está pequeno aqui. Por favor, ministro, aceite o Ramage, se referindo a um dos cotados para substituir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, que Moro não concordava. E vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar a fazer o Jair Bolsonaro prometer. Moro responde. Ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Aí ela responde a resposta do Moro. Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, é o senhor. E Moro responde no final. Vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá. Gente, acabou de sair, tá? Não saiu na internet ainda. Estou trazendo para vocês. Saiu no Jornal Nacional da TV Globo. E coloca ainda mais em xeque a situação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vou trazer para vocês toda a repercussão e todas as últimas notícias, tá? Até logo.